O Senhor para a igreja, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, no nome santo e bendito de Jesus, teu Filho, damos-te graças, ó Pai, por esta oportunidade, por estarmos em tua presença, Senhor, a fim de cultuarmos a ti, prestarmos este culto de honra e glória ao teu nome, Senhor. Tu és digno de toda adoração, ó Pai, neste culto de santa ceia, que possamos estar em plena comunhão uns com os outros, Senhor, que a tua graça, que a tua bênção, que a riqueza do teu Santo Espírito possa inundar os nossos corações nesta noite. Venha falar conosco, venha realizar maravilhas, milagres. Tu és o Deus que tudo pode. Temos crido e confiado no teu nome. Senhor, receba este culto, receba a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você já pode se assentar, indizendo e louvando o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Uma glácia, tenha um louvor. Uma glácia, tenha um louvor para o nosso Deus. Então, vamos ouvi-la cantando para o Senhor. E todos também, com os corações abertos, glorifica a Deus. Exalte o nome do Senhor. Deus está aqui. Uma bênção toda especial para todos nesta noite. Glória a Jesus. Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Venho lhe trazer uma oferta, como sacrifício, só a Ti. Teu amor, teu amor, teu amor, teu amor. Teu amor, teu amor, teu amor é o que faz, eu me entregar por inteiro. Te dar todo louvor, sincero, puro e verdadeiro. Me tome, meu amor, teu amor, teu amor é o que faz, eu me entregar por inteiro. Me tome, me faz, com tudo que sou, me entrego. Me tome, me faz, com tudo que sou, me entrego. Me tome, me faz, sentir que não sou mais meu. Teu amor, teu amor é o que faz, eu me entregar por inteiro. Te dar todo louvor, sincero, puro e verdadeiro. Me tome, meu amor, teu amor é o que faz, eu me entregar por inteiro. Me tome, me faz, sentir que não sou mais meu. Me tome, me faz, meu amor é o que faz, eu me entregar por inteiro. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graças a Deus é bom estarmos na casa do Senhor, né? Bem dizendo e louvando o teu soberano e eterno nome. Deus que nos escolheu, que nos elegeu, né? Desde a fundação dos séculos, dos séculos. E prometeu ainda estar conosco até o final dos tempos, irmãos. Já receba a tua vitória. Louve, adore o nome santo e soberano do Senhor. 289. As pés de hoje meu coração Com o sangue teu, ó Redentor Liberta-me da vil tentação Com o sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção E todas as dúvidas do temor No sangue teu, vem me lavar Dos males do grande tentador Sob o sangue de Deus, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Sob o sangue teu, Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiador Eu tenho proteção Refúgio acha o pecado No sangue teu Ó meu Jesus Aspede-me sempre, ó Senhor No sangue lá da cruz Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiado Eu tenho proteção Ó vem me enchendo do teu vigor Pelo maná do sangue teu Fazendo-me mais que vencedor Pelo poder de Deus Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiado Eu tenho proteção Concede-me a perfeita paz Por tua cruz Em sangue teu Com ricos dons homens satisfaz E faz-me ver o céu E faz-me ver o céu Sob o sangue teu Senhor Guarda-me da corrupção Sob o sangue espiado Eu tenho proteção Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Nós temos a proteção Do nosso Deus Não temos Nosso Deus é soberano É tremendo Olha que bonito 511 Irmãos Canta com a tua alma Louve o nome do nosso Deus 511 Está tudo preparado Irmãos Creia Glorioso Deus Glorioso Deus Que está no céu Conselheiro é Conselheiro é Contra o revés Já que trevas rã Me iluminará Na tribulação Na tribulação Nele os crentes Firmado estão Ó quão bom é o nosso Deus Tudo preparou Pra os seus Que por eles Que por eles chegarão Satisfeitos a sua mansão Vindo a morte dar Golpe em meu lar Então eu Eu bem sei Onde acharei Paz que satisfaz Pois Jesus me traz Oh quão bom é o nosso Deus Tudo preparou Para os seus Que por eles Que por eles Chegarão Satisfeitos a sua mansão Longe do meu lar Sinto eu Sinto eu pesar Mas o bom Jesus Dá-me sua luz Se minha alma Estás em mim feliz Estás em mim feliz Estou contigo aqui Estarás sim comigo ali Ó quão bom Ó quão bom é o nosso Deus Ó quão bom é o nosso Deus Tudo preparou Pra os seus Que por eles Chegarão Satisfeitos a sua mansão Peregrino Peregrino sou Mas em breve estarei Onde ficarei Sempre com sua gremia Lá em Lá em Diguzão Seu amor Sem par Grato Cantarei Aleluias Ao grande Rei Ó quão bom É o nosso Deus Tudo Tudo preparou Pra os seus Que por eles Chegarão Satisfeitos a sua mansão Graças a Deus Graças a Deus Esse é o nosso Deus Esse é o grandioso Deus Que nós servimos Aleluia 484 Graças a Deus Música E Houve um que morreu Por meus crimes na cruz Ainda indigno e fio como sou Sou feliz pois seu sangue Verteu meu Jesus E com este meus crimes lavou Meus pecados levou Na cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Ele é eterno e amável Não há outro igual Pois converte o infiel coração E por essa paciência e amor divinal Estou livre da condenação Meus pecados levou Na cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Meu anelo constante É em Cristo viver Meu caminho Seu exemplo Marcou E pra dar-me a vida Jesus quis morrer Sobre a cruz Sobre a cruz Meus pecados levou Meus pecados levou Meus pecados levou A cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Sobre a cruz Sobre a cruz E mudou minhas trevas em luz Sobre a cruz Meus pecados levou Meus pecados levou Meus pecados levou Meus pecados levou Na cruz onde morreu O sublime e meigo Jesus Sobre a cruz Os desprezos sofreu A minha alma salvou E mudou minhas trevas em luz Obrigado Jesus Bendito seja o nome do nosso Deus Vamos ouvir nosso irmão Jessé O Jessé estará louvando O nome do Senhor Logo a seguir O nosso coral O coral triunfal do Senhor Jesus Também canta Para Jesus E a igreja triunfal do Senhor também Continua louvando E bendizendo O nome do Senhor Jesus Glórias a Deus Eu salto a igreja com a paz Do Senhor Jesus É um privilégio grande Estar aqui mais uma vez Para juntos glorificar este Deus Tão poderoso Que a gente só pede Mas não agradece Aleluia Pode soltar meu irmãozinho E cura Oh glória Abençoa Pai Aleluia Abençoa Pai Hoje Hoje Deus vai curar Aleluia Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Aleluia Nesse lugar Nesse lugar Hoje Deus vai curar Hoje vai transformar Vai fazer um milagre Aleluia 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 Nesse lugar Aleluia Aleluia Sai todo o mal O Senhor te reprienta Jesus levou Sobre si a minha dor Posso dizer Posso dizer Que Jesus Que Jesus Me curou Se lhe das doença Só Pode a Deus aplaudir Ele é merecedor Toda honra Toda honra e glória Pertence Pertence ao Senhor Pertence ao Senhor Pertence ao Senhor Aleluia Pertence ao Senhor Nesse lugar Aleluia Aleluia Sempre das doença Só Aleluia Nesse lugar Nesse lugar Tu és fiel Senhor Meu Pai Celeste Pertence E no poder A Deus A Deus te lutará Nunca mudaste Nunca mudaste Nunca faltaste Nunca faltaste Pertence ao Senhor Pertence ao Senhor Tu és fiel Senhor Pertence ao Senhor Você é fiel Senhor Tu és fiel Senhor E eu a mim Flores e frutos não ganham de marir Só duas estrelas no céu a brilhar Todo dia, Senhor, te vai gostar 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 Tua mercê, Jesus, tens da me guardar Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que no peixão tu dás, faz segurança, cada momento vem, guia-se em Deus. Vino por ti, a ti dás de esperança, desfrutarei do céu e do favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, te apogeia, confeição sem fim. Tu, amém, ser, me sustenta e me corta. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Passei para a igreja. Louvará o nome do Senhor. Se houver alguma falha, os irmãos perdoem. Mas que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? O nome do Senhor seja exaltado. O meu melhor para te entregar. Sabe, Senhor, meu maior prazer é quando estou te adorando. Com minha voz, com minhas mãos, com todo o meu coração, tento me superar, na forma de te adorar. A ti eu cantarei, no fundo da minha alma. Não importa o que venha sobre mim, o que é teu eu sempre entregarei. E ainda que me curte a minha frágil vida. Meus lábios ninguém irá calar, pois se não for desejo teu, não calarei. Quero te dar um belo louvor e que seja diferente. Seja sincero e verdadeiro e toque profundamente. Atravessar as portas do céu e não poder te alcançar. Que segue suave e agradável aos teus ouvidos de olhos. Quero ouvir e agradável aos teus ouvidos de olhos. Minha alma não importa o que venha sobre mim, o que é teu eu sempre entregarei. É ainda que me custe a minha frágil vida, meus lábios ninguém irá calar, pois se não for, desejo teu não calarei. Aleluia, glória a ti fiel Senhor, maravilhoso nome que é santo, santo, santo a ti. Eu cantarei ao fundo da minha alma, não importa o que venha sobre mim, o que é teu eu sempre entregarei. É ainda que me custe a minha frágil vida, meus lábios ninguém irá calar, pois se não for, desejo teu não calarei. Não falarei, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que já chegaram. Deus que abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, que Deus possa enriquecer as nossas vidas com a sua presença maravilhosa. Cante, exalte e louve a Deus. Deus, uma bênção toda especial para nós nessa noite. Ouçamos nossas irmãs. E a juventude também vai se preparando um pouquinho para cantar para Jesus. Deus. Deus, uma bênção toda especial para vocês. Tudo vai passar, mas a Tua Palavra permanecerá. Virei em Ti a Ti, mas em meu coração, quero permanecer. Mesmo quando o sol se for, eu Te louvi, Te adorei. Minha vida é Tua, meu coração Te deu. Os ventos podem até sobrar contra mim, mas eu não deixo de ter. Minha vida é Tua Palavra permanecerá. 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 Viva lá do céu Com o inferno é o final cheio da casa Minha esperança é seu redentor Porque me vizinha até não terá O Senhor me honrará Eu sou mais cedo, sei que sou mais cedo Meu prazer é te ver, és o meu redentor Eu sou mais cedo, sei que sou mais cedo Meu prazer é te ver, és o meu redentor E tu florescer O Senhor me honrará O Senhor me honrará O Senhor me honrará O Senhor me honrará Glórias a Deus O hino tem de atriz para a nossa Santa Ceia de hoje Rua de cruz Se erigiu Dela um dia fugiu Como emblema de Deus Como emblema de Deus Eu amo a mensagem da cruz Se morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Essa cruz Tem pra mim Atrativo Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Em minha cruz Tem por uma coroa A troca A troca Nesta cruz A descer E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me perdão Eu me lembro Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Para minha Certificação Que eu amo A mensagem Da cruz Se morreu Se morreu Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma coroa Troca Eu a vi Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma De dar glória E de fé Se eu amo A mensagem Da cruz A mensagem Da cruz Se morreu Eu a vou proclamar Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Eu também Minha cruz Tem por uma Coroa Troca E eu agradeço essa rica oportunidade Em nome de Jesus Amém Senhor Glórias ao nome do Senhor Queridos irmãos Com a oportunidade A nossa juventude Estaremos também contribuindo Com nossos dízimos e ofertas Para a obra do Senhor Jesus A diaconia por gentileza então Todos apóstolos aí Vamos cooperar queridos irmãos Com bastante alegria Bastante entusiasmo Deus abençoa aquele que dá Com alegria Enquanto a juventude canta Vamos contribuir Glórias a Deus Vamos orar Para Deus abençoar Todos que estaremos contribuindo Glórias Pastor Pedro de Antônio orando Glórias a Deus A igreja pode permanecer sentada mesmo Curve a vossa cabeça e ore Sauda a todos com a paz do Senhor Soberano Deus Pai Em nome de Jesus Ó Senhor Entramos na tua presença Senhor Com perdão dos nossos pecados Na cruz do Calvário Ó Pai Neste momento Senhor apresentamos a ti Senhor A todos que estarão ofertando Ó Pai Desde já te agradecendo Pela oportunidade Pelo privilégio Ó Senhor De poder participar Desse momento tão especial Ó Senhor Reconhecendo Senhor A grandeza Os teus cuidados A tua soberania Sobre as nossas vidas Ó Senhor Tudo que temos Tudo que recebemos Vem de ti Todas as portas abertas Todas as providências O Senhor nos deu Ó Pai Neste momento Em gratidão Com alegria Nos nossos corações Estaremos ofertando Estaremos dizimando Para a tua obra Ó Senhor Pois cremos Ó Senhor Na obra Cristo ressuscitado A obra Regeneradora De todos nós Ó Pai querido E pedimos Que a tua benção Esteja sobre estas Ofertas Decidimos Ó Senhor Para serem aplicados Na tua obra Na evangelização Alcançando Novas vidas Para o teu reino Pai Permita-nos Ó Senhor Estarmos Em todos os momentos Agora e sempre Em nome de Jesus Oramos Amém Neste momento É é A A A A A A A A A Pela graça, a cruz por mim sofrer. Amém. 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 Estou justificado, meu ser os perdoou. Eu mergulho nessas águas, batizado em Cristo sou. Amém. Estou nova criatura, batizado em Cristo. Amém. Volteir a planta em Cristo. A glória de Cristo. Vem, Senhor, com poder Eu me levantarei Vem, Senhor, com poder Vem, Senhor, com poder Vem, Senhor, com poder Eu me levantarei Vem, Senhor, com poder Vem, Senhor, com poder Declaro a Tua lei Tu és Teu soberano Te glorificarei E fé é Tua palavra Teu reino não tem si Pra sempre Teu corpore Eu me levantarei Vem, Senhor, com poder Sem poder Vem, Senhor, com poder Vem, Senhor, com poder A diferença agora Força o Brasil verbal Eu canto Eu vou morrer e vou me lembrar, eu vou andar com ele, em que eu vou, com poder, eu me levantarei, que me vou, que me vou viver. Eu vou morrer e vou, com poder, eu me levantarei, que me vou, que me levantarei, 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 que me levantarei Com poder, eu me levantarei, nele vou, nele vou viver. Com poder, eu me levantarei, nele vou, nele vou. Com poder, eu me levantarei, nele vou, nele vou. Com poder, eu me levantarei, nele vou. E peço que a igreja, por favor, acompanhe a leitura que faremos estes seis versículos. Juízes, capítulo 17, versículo 1 ou 6. Diz o título, Mica e o ídolo da sua casa. Os irmãos encontraram, quem encontrou, por favor, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E o tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho, filho do Senhor. Assim, restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe. Porém, a sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro, a minha mão, ao Senhor, para o meu filho. Para fazer uma imagem de escultura e de fundição, sorte que agora tu darei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. A sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição que esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, que fez um éfode, eterafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Vou ler mais uma vez o versículo 6 para destacar. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vamos fazer uma oração, igreja, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Supremo Senhor, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez. Nós precisamos de ti, precisamos daquilo que procede dos teus lábios para as nossas vidas. Aprienta-nos, Senhor, pela tua palavra. Alcance o teu povo, Senhor, com a tua verdade eterna. E mostra-nos, Senhor, o caminho que devemos seguir. Caminho da obediência. Caminho da submissão. Caminho, Senhor, de prestarmos atenção em ti e na tua palavra. A fim de que venhamos corrigir nossa vida, nossa conduta, nossos pensamentos e os nossos passos. Seja conosco, seja com a tua igreja. Abra nossa mente, o nosso coração e os nossos ouvidos. Dá-nos, por favor, frações dispostos a te obedecer. No nome de Jesus, assim oramos e te suplicamos, ó Pai, assistência do teu Espírito. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia e parecia reto aos seus próprios olhos. Amados, este versículo se repete pelo livro dos Juízes pelo menos mais quatro vezes. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. No capítulo 21 e no versículo 25. A máxima deste versículo é a seguinte. Israel vivia em uma desordem. Israel vivia em um colapso interno. Eu quero falar um pouco sobre esta realidade do livro de Juízes. Logo mais, nós queremos fazer aplicação, já visto este momento, da ceia do Senhor. Não se assuste com estas declarações que farei. Poderiam ser manchetes tiradas do próprio livro dos Juízes. Vamos lá. A primeira manchete seria mais ou menos assim. Liga de família deixa sessenta e nove irmãos mortos. Moças são sequestradas de uma festa e forçadas a casar com desconhecidos. Juíza diz que as estradas não são mais seguras para os viajantes. Político famoso encontrado com amante. Vítima é morta e desmembrada depois de ser estuprada por uma gangue. Manchetes sensacionalistas de tabloides, poderíamos perguntar? Não. Isto foi o que aconteceu e o que acontecia na história de Israel durante o livro dos Juízes. Muito triste, não? Esta realidade. Muito chocante. Mas é o que acontecia com o povo de Deus na antiga aliança durante o Juizado. Portanto, o livro dos Juízes retrata que Israel havia chegado ao fundo do poço. Israel sofreu invasões, escravidão, pobreza, uma guerra civil. A terra encheu-se de anarquia. Encontramos aqui, como disse, relatos de violência conjugal, homossexualidade ostensiva, estupro múltiplos seguido de homicídio, injustiça, taticídio e também rápido. Estas eram as ocorrências do período de Israel no Juizado. Veja que quando as ordenanças conhecidas da lei de Deus são menosprezadas por uma cultura, esta sociedade experimentará a ira de Deus, revelada contra ela, um colapso progressivo na sua ordem social e na sua decência moral, como afirmou um pensador. Israel passava, portanto, por um colapso interno. Logo, logo vocês vão entender o que isto tem a ver com a nossa realidade como povo de Deus, a nova aliança. Tanto do capítulo 17 até o capítulo 21 deste livro, a palavra-chave é desordem. Israel sucumbe à anarquia. Não havia rei, não havia liderança, não havia monarquia. Imperava. Era uma confusão religiosa. Capítulo 17 e 18. No capítulo 19, a imoralidade. No capítulo 20 e 21, imperou uma guerra civil que foi deflagrada entre as tribos de Israel. De maneira, meus irmãos, que a desintegração de Israel se deu em três áreas principais da vida. A saber, o lar, o ministério e a sociedade. É aqui que entra esta mensagem para nós. Não deveria ocorrer estas coisas para Israel. Como também não devem ocorrer desintegração para o povo de Deus na nova aliança. No lar, no ministério e na sociedade. Mas somos suscetíveis a passar por estas coisas. Nós vamos aqui, então, tratar estas confusões. Confusão no lar. Confusão no ministério. E confusão na sociedade. É bem verdade, amados, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas que aconteceram com Israel servem de aviso para a igreja de Deus. As coisas que aconteceram na nação de Israel servem de alerta para o povo de Deus na geração, na era do Espírito Santo e na era da graça. Vamos ver aqui, então, a primeira confusão que é a confusão no lar. Eu acabei de ler este texto de um caso de uma mãe de um homem chamado Mica. Vamos ver quais atividades ocorriam na casa de Mica e atividades estas que estavam totalmente fora da vontade de Deus. Deus estabeleceu três instituições. Ele estabeleceu o lar, a família, ele estabeleceu o estado e Deus estabeleceu a sua igreja. O lar, portanto, constitui a base da sociedade. Veja o que aconteceu com Mica, um levita, provavelmente Jonathan, e os espiões da tribo de Dan, os Danitas. Havia, portanto, na casa de Mica, como lemos, um lugar para ídolos. A casa de Mica era um lar idólatra. Veja que Mica roubou cerca de treze quilos de prata da sua própria mãe. E ele ouvia a mãe praguejando, amaldiçoando, lançando maldições sobre aquele que roubara a prata dela. Então, numa certa hora, Mica se convence, se aproxima da sua mãe e fala, Mãe, aqueles treze quilos de prata estão comigo e eu quero agora te devolver. E a mãe, então, ela, ao invés de amaldiçoar, como sempre fez, ela procurou abençoar, Mica. Só que aquela mãe não tinha discernimento das coisas de Deus. Porque ela disse que havia consagrado aquela prata para o Senhor. Mas aquela prata foi usada para fazer uma imagem de escultura e, portanto, servir de idolatria dentro daquela casa. Veja, tanta confusão em um lar. Esse filho roubou a prata da mãe. Ele mentiu pra mãe. E por causa do medo da maldição, ele, então, confessa o que tinha feito. Ele tinha um santuário dentro de casa para falsos deuses e também para ídolos. Bem, é verdade, como disse um grande estudioso, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Dizem que é o 14, verso 3, diz a Bíblia, que os homens levantam ídolos em seus corações. Mas, amado, nós devemos estar aqui com consciência de que quem reina sobre a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, é o dono da igreja. E que não pode haver em nossos corações espaço a qualquer tipo de idolatria ou qualquer feitura de um ídolo dentro de nós. Que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração e arranque de nós qualquer resquício de um possível ídolo na nossa vida, na nossa alma. Vamos avaliar mais um pouco. Você já viu uma família mais confusa, espiritualmente falando e moralmente, do que esta? Quebraram quase todos os mandamentos de Deus sem sequer sair de casa. Eles quebraram os mandamentos do Senhor, acreditando que, com todas aquelas coisas estranhas que faziam, estavam servindo a Deus. Essa mulher, ela achava que estava servindo a Deus. Pegou 13 quilos de prata, depois separou 2 quilos e 400 gramas de prata e deu ao Ourives, para que ele, então, fizesse um ídolo e uma imagem de escultura. De tal modo, meus irmãos, eles quebram muitos mandamentos. Pelo fato de Mica e sua família não se sujeitarem à autoridade da palavra de Deus. Seu lar era um lugar de confusão religiosa e moral. Será que nós podemos pensar um pouquinho sobre isso? Será que nós podemos ter consciência disso? Que estamos servindo a Deus e, às vezes, praticando alguma coisa que desagrada o nosso Pai? Será que isso não pode acontecer na minha vida ou na tua vida? Veja quão confusão espiritual esta família passava. No entanto, não era muito diferente de muitos lares de hoje, onde o dinheiro é o Deus. Mamon governa, ao qual a família se dedica. Dedica esta devoção. Os filhos roubam dos pais. Tentem sobre o que fizeram. Onde a honra da família é um conceito desconhecido. Onde não há espaço para o Deus verdadeiro. Você e eu somos privilegiados porque conhecemos a verdade. Mas imagine, meus amados, quantas famílias perdidas e confusas espiritualmente. Porque não conhecem o Deus verdadeiro e a verdade do Deus verdadeiro que nós também conhecemos. Portanto, irmãos, a televisão hoje fornece todas as imagens que uma família poderia desejar. Para adorar e poucos se preocupam com as declarações que se iniciam com o assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu estou nesta noite diante de um povo que respeita esta declaração. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A autoridade da palavra prevalece sobre a tua vida. A autoridade da palavra prevalece no teu lar. O conhecimento da verdade chega até a tua vida e o teu lar. E eu creio que você está debaixo do Senhorio de Jesus. E esta palavra serve para a nossa advertência. Por isso que um grande historiador, Vincent Havner, disse que não devemos nos preocupar com o fato do governo não permitir que as crianças tenham bíblias nas escolas. Porque elas receberão bíblias de graça quando elas forem para a prisão. Porque se a bíblia não for referência para limitar a conduta do homem desde terra e idade, desde criança, andando no caminho do Senhor, conhecendo o caminho do Senhor, então o governo terá de agir de uma forma repressiva e entregar bíblias na prisão. Ou seja, no local onde as pessoas transgridem a lei dos homens. Imagine, se os homens transgridem as leis dos homens, o que dirá das leis de Deus? Nós estamos aqui nesta noite para nos relembrarmos de que a lei de Deus está sobre a nossa cabeça, de que a lei de Deus deve governar o nosso coração, de que a lei de Deus deve pautar a nossa conduta, de que a lei de Deus deve determinar as nossas escolhas, bem como as nossas decisões. Que a graça deste Deus poderoso nos ajude a vivermos e cumprirmos a lei pura e santa deste nosso Deus, louvado seja o Senhor. Porque, amados, lares piedosos são alicerces de uma sociedade justa e feliz. Esta primeira confusão é a confusão no lar. A segunda confusão é a confusão no ministério. Versículo 7 ao 13. Nós não lemos. Depois os irmãos poderão ler em casa. Quando falamos de liderança espiritual. A igreja de Jesus é o templo de Deus. É o santuário de Deus. É a morada de Deus. Que o Espírito chama e prepara ministros para servir ao Senhor e também o seu povo. Jônatas aqui foi um levita de Belém da Judéia. E é provável que ele tenha ido para a região montanhosa de Efraim. Porque o povo de Israel não estava mais sustentando o tabernáculo em Siló. Não sustentava mais os seus ministros. Os dízimos e as ofertas como Deus ordena. Quando o povo se torna indiferente às coisas espirituais. Uma das primeiras evidências desta apatia é o declínio em sua contribuição a Deus. E assim todos padecem e muitos sofrem. Porque não há ordem. Não há provisão na casa de Deus. Não há mantimento no templo do Senhor. E a nação então se encontrava, amados, num ponto muito baixo em sua espiritualidade. Este homem, muito provavelmente, não deu valor algum ao seu chamado como levita. Ele resolveu abandonar a sua função. Ele se tornou um sacerdote contratado. E não um pastor de verdade. Não tinha coração pastoral. O que ele queria era ser sustentado. Ele não trabalhava para o Deus vivo. Mas agora este levita estava trabalhando para um homem chamado Mica. E ele estava adorando não a Deus. Mas estava adorando a um ídolo criado e feito pelas mãos dos homens. Ele não era um porta-voz de Deus. Quando recebia ou recebeu uma oferta de um lugar que haveria mais dinheiro. E mais pessoas e mais prestígio. Ele aceitou imediatamente e se alegrou com esta proposta como o verso 20 nos aponta. Em seguida, ele ajudava o seu novo empregador Mica a roubar os deuses do seu antigo empregador. O caso dos Danitas, quando então ele também se vende para os da tribo de Dan e ajuda os da tribo de Dan a conquistar aquilo que Mica tinha conquistado e tinha feito através do dinheiro também de sua mãe. Sempre que a igreja possui ministros que estão numa condição de pensar que igreja de Deus é algo como uma empresa. Como se houvesse esse tipo de permissão de pensamento dentro do arraial dos santos. Não tem como desfrutar das bênçãos de Deus. Nós somos ministros de Deus. Não somos contratados. Nós temos um coração voltado para a realização da obra. E nós todos somos ministros da nova aliança. Devemos fazer a sua obra com interesa de coração. Com coração quebrantado. E com coração vivo e ardente para a realização da vontade de Deus. É bem verdade, amados, que digno é o obreiro do seu salário. A igreja necessita de pastores autênticos e fiéis que trabalhem para Deus. Não visando algum benefício próprio, mas alimentando o rebanho, guardando o rebanho. De tal modo que os verdadeiros pastores não veem o ministério como uma profissão. Não podem ver o ministério como uma carreira profissional ou como um emprego melhor. Na verdade, os pastores verdadeiros encontram na igreja de Deus uma oportunidade de cumprir o propósito de Deus. E proclamar o evangelho do Deus verdadeiro e santo. Antes, amados, ficam onde Deus os colocou e não saem de lá até que Deus os envie para outro lugar. Quem comanda a minha vida é o Senhor. Quem comanda a tua vida é o Senhor. Fique na vocação em que fostes chamados. Se o Senhor Deus te chamou, fique na tua posição. Até que venha uma outra ordem do céu, fique na tua posição. Deus que te enviou e te chamou, é o mesmo Deus que te preparará um novo local, caso Ele queira te usar numa nova localidade. Nós somos ministros da nova aliança. E aqui, amados, quando eu falo isso, nós falamos sempre com muita tranquilidade, porque temos aprendido isto aqui do ministério da igreja. A igreja de Deus, ela é composta e todo salvo é ministro da nova aliança. Não é apenas aquela ideia, ou não concebemos aquela ideia, melhor dizendo, de que o ministério é uma categoria elevada, privilegiada, diferenciada do rebanho de Deus. Não. Todos nós somos ministros da nova aliança. E o Senhor Deus chama a cada um para que dentro da sua obra e da sua casa, cumpra a cada um a sua missão e a sua vocação. Nós respeitamos a especificidade do chamado de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã. É importante que tenhamos este discernimento. Vejam, amados, que Ica e Jonathan sempre vão se encontrar por aí, no protestantismo, na igreja evangélica. E sempre haverá um Jônatas e um Mica, que vão precisar um do outro. Ou seja, existe o sacerdócio verdadeiro, mas também existe o falso sacerdócio. Que Deus nos guarde e nos livre do falso sacerdócio. E nos preserve debaixo de um sacerdócio santo e puro, conforme nos orienta a palavra em 1 Pedro 2, versículo 5. Eu e você fazemos parte de um sacerdócio eterno, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo, nosso Deus e o nosso Senhor. Amados, é uma parte triste da história que Mica acreditava que possuía o favor de Deus, mesmo desobedecendo a Deus. É triste você contemplar uma pessoa, uma família, um ministro, que pensa que tem o favor de Deus, quando está incorrendo em uma transgressão à vontade e à palavra de Deus. É muito triste. A religião de Mica tinha falsos deuses. A religião de Mica tinha uma falsa segurança. A religião de Mica misturava Jeová com os ídolos. Portanto, era uma falsa religião. Você pode se alegrar em Deus, porque você não pertence a uma falsa religião. Você conhece o verdadeiro Evangelho. Você conhece a verdadeira vida eterna. Você conhece a salvação. Você conhece o Deus vivo. E por isso não há mistura. Não adoramos a Deus e a Mamon. Não acendemos uma vela no conceito católico, uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso não. Não há espaço para sincretismo em nosso meio. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, cujo nome é Jesus Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso, Rei nosso, Rei da tua vida, Rei da minha vida, e que governa os nossos passos e o destino da nossa existência. A confusão no ministério hoje em dia é muito triste. Acontece. Existem os profissionais da fé. É triste. É a falsa religião. Nós estamos fora. Nós fugimos dos tais. Terceiro e último lugar. Havia uma confusão na sociedade. Capítulo 18, do versículo 1 ao 31. Deus não era rei mais de Israel. A palavra não era a lei para governar a sociedade israelita. Como resultado, havia uma sociedade cheia de competição e cheia de confusão. Veja aqui, alguns pecados da tribo de Dan. Versículo 1 e 2. O pecado da cobiça estava presente. Versículo 3 a 6. Havia um conselho pecaminoso. Versículo 14 a 26. Veja o que aconteceu. Arrombamento. Invasão. Obo. Intimidação. Capítulo 19, do 7 ao 13. Violência e homicídio. Idolatria. No versículo 30 e 31. Estes pecados encontram-se arraigados no coração do homem. E somente a graça de Deus pode removê-los. Somente a graça de Deus. Remove do meu e do teu coração a cobiça. Remove do meu e do teu coração o homicídio, a violência, a idolatria. O roubo, a mentira, o furto. É a graça de Deus que limpa você por dentro. E esta palavra da graça está sendo derramada sobre você nesta hora. Sobre minha vida e sobre a igreja de Deus nesta hora. Afim de que haja uma grande limpeza. Uma faxina no nosso coração e no nosso interior. Para não vivermos debaixo de confusão. De entendermos muito bem a realidade, discernindo a nossa situação pela palavra de Deus. Amados, Tã foi a primeira tribo de Israel a adotar um sistema religioso idólatra. Apesar de haver uma casa de Deus lá em Siló, Tã se envereda por um sistema idólatra. Um outro exemplo é Jeroboão II. E ele começa a fazer uma espécie de um outro templo, de um outro local de espiritualidade e adoração. A partir de Samaria, a partir de Dan e também Betel. Quando ele coloca bezerros de ouro para que o povo se dirigisse a estes locais para adorar estes bezerros de ouro. Que trevas espirituais, que ignorância espiritual, confusão no lar, confusão no ministério e confusão na sociedade. O lar, ministério, sociedade estão se desintegrando diante dos nossos olhos e as pessoas não querem ouvir a verdade. Porém, Cristo tem poder de transformar corações, pares, ministérios, igreja, sociedade. Se o povo ouvir e crer em Jesus, Jesus transformará lares, corações, ministério, igreja e sociedade. Deus tem o melhor para nós, igreja. Deus tem o melhor para você, igreja. Deus tem o melhor para nós. É isso que eu vim vos dizer, sendo uma aplicação para a ceia. Este Jesus poderoso, em poder, através da sua obra do calvário, de tirar a confusão do teu lar, de tirar a confusão do ministério, de tirar a confusão da sociedade. Este Cristo poderoso, através de sua obra da cruz, ele tira a confusão. A Bíblia diz, em 1 Pedro 2, verso 6, que aquele que nele crer não será confundido. A palavra ali, no original, para confusão, é não será envergonhado. Aquele que crer na pedra eleita, preciosa de esquina, não será confundido, não será envergonhado. Não estará debaixo de desonra, não estará debaixo de uma desilusão. A palavra ainda na raiz para a confusão, em 1 Pedro 2, verso 6, também é. Alguém que tinha uma esperança e terminou em desilusão. Em outras palavras, Deus não permite que a nossa esperança termine em desilusão. Ele não nos deixará no estado de confusão, no estado de vergonha, no estado de desonra. Aquele que crê na pedra eleita e preciosa que é Jesus, não estará debaixo de confusão. Que a iluminação deste Cristo de poder alcance a tua vida, o teu lar, o teu coração, o teu ministério, a sociedade. E que nós façamos a diferença sabendo, como disse um pensador, que Cristo toca o seu tambor, mas não usa de coação com os homens. Cristo é servido por voluntários. Estamos nós disponíveis a Cristo? Se estamos disponíveis a Ele, Ele nos usará e nos livrará de toda confusão no lar, de toda confusão no ministério e de toda confusão na sociedade. Que abracemos o poder do Calvário. Efésios capítulo 2, versículo 14. Ele desfaz a parede de separação. Ele derriba a parede da confusão. A desarmonia é Ele que quebra e implanta a paz. No lugar de confusão, diz o Senhor, haverá harmonia e paz no teu lar. No lugar de confusão e vergonha, haverá harmonia, paz, esperança, ordem e as coisas encontrarão seu devido lugar. Porquanto Deus de Israel e o Deus da igreja fala conosco nesta noite e nos alerta como povo de Deus a não cairmos nos mesmos erros dos israelitas. Que esta graça poderosa nos atinja agora e que toda confusão, eu não sei onde ela está na tua vida, mas o general conhece, o Deus da glória conhece. E Ele traz uma palavra que há de eliminar a confusão, a vergonha, o desprezo e você não terminará desiludido. A tua salvação está garantida e a redenção foi confirmada a partir do Calvário. Recebam esta palavra, que a paz, a graça e a misericórdia de Jesus permaneçam sobre nós hoje e sempre. Glória a Jesus! 1 Coríntios 14, 33. Olha que texto bonito. 1 Coríntios 14, 33. Toda a igreja citando esse texto. Toda a igreja, agora, porque não é Deus, senão... Outra vez, toda a igreja, já. Porque... Amém, amém. Quem louva a Deus por esta palavra maravilhosa, por esta boa palavra, graças a Deus. Confusão na minha vida, não. Confusão na tua vida, não. Amém, igreja? Nosso Deus é um Deus de paz. Confusão no original é desordem, tumulto, perturbação. O pastor Arthur falou, tá certo? Diga para o seu irmão. Confusão na minha vida e na minha casa e na minha igreja, não. Diga isso. Ore a Deus. Todos em pé, por gentileza. É o hino. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Amém. 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 Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como o fruto deste novo coração. Amém. Eu declaro a paz. Eu declaro a paz. Aponte para o seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo. Eu nem sou o meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, sem qualquer falsidade, show falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, olha aqui o compromisso. Amém. 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 Recebi um novo coração! Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como tudo deste nosso coração Eu declaro a paz de Cristo Se abençoa o meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligado, unidos Vivendo em amor uma família Igual que eu sou cidade Vivendo na verdade Expresando a glória do Senhor Uma família Vivendo contra nisso Um grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Feliz irmão Preciosa é para mim Feliz irmão Eu preciso de Ti Feliz irmão Preciosa é para mim Somos corpo E assim bem ajustado Totalmente ligado, unidos Vivendo em amor uma família De qualquer falsidade Vivendo na verdade Expressando a glória do Senhor Feliz irmão Tendo compromisso Um grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa é para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Preciosa é para mim Preciosa é para mim Querido irmão Aplauda aquele que nos une Aplauda aquele que nos une Jesus A videira verdadeira Aquele que é a base da nossa unidade Pelo Seu sangue na cruz Ele nos fez Um só povo E o Seu sangue derribou A parede de separação A inimizade E Ele é a nossa paz hoje Ele é a Tua paz Ele é a nossa paz Ele é a nossa paz Louvado seja o nome Dele Deus abençoe O pastor Arthur Que vai casar Graças a Deus Aleluia Dia 3 de julho Uma sexta-feira Tá amados 3 de julho Uma sexta-feira As 20 horas Aqui no santuário Glória a Jesus Aleluia Eu não vou fazer a oração de Simeão Não dá para fazer a oração de Simeão Mas é um grande milagre Que Jesus fez O glória Deus abençoe Irmã Marta Missionária lá da Bolívia Miria Que está conosco Lá do Rúdi Ramos Maria Cristina Deus abençoe Que está conosco Esposa do irmão Antônio da banda E suas filhas Raquel Sara Deus abençoe a todos Pastor Epaminondas Deus abençoe Vamos então ler A palavra Para o nosso momento Da ceia Deus abençoe os irmãos Do setor A Cooperando conosco Pastor Levi Fazendo esta leitura bíblica Graças a Deus Pai do Senhor Meus irmãos Abra a sua bíblia Primeiros Coríntios Capítulo 11 A partir do versículo De número 23 Porém eu peço Que os irmãos Vá só Acompanhando A leitura E diz o seguinte Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei E o Senhor Jesus Na noite Em que fui traído Tomou o pão E tendo dado Graça Partiu e disse Comai e comei Este é meu corpo Que é partido Por vós Fazer isto Em memória de mim Semelhantemente Também Depois de sear Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer isto Todas as vezes Que beber Porque o que come Bebe indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não discernir Uns pelos outros Quantos podem dizer Amém Graças a Deus A paz do Senhor Senhor Deus Pai maravilhoso E bondoso Nós te agradecemos Pelo privilégio Que temos Senhor De nesta noite Participarmos A Deus Desta santa ceia Ai de maravilhas Na minha mão Senhor Este pão Simbolizando O corpo Do teu filho Levado a cruz Do calvário Senhor Entregue Pelos nossos pecados Que nós venhamos Então A Deus Participar Com um sentimento De vitória Louvando E bendizendo O teu nome Amém Amém Glória a Deus A medida que os irmãos Forem pegando O pão Pode tomar assento E todos Participaremos Juntos Em uma só Ação Estão aqui também E não são batizadas Quem não é batizado Ainda Ou batizada Tanto Prepare-se Para o batismo Na escola bíblica Dominical O próximo O próximo batismo O irmão poderá O irmão poderá Descer as águas E também Posteriormente Se há conosco Tá bom Quem estiver Cooperando conosco De alguma outra igreja De um outro trabalho Outro ministério Estando em comunhão Com a sua igreja de origem Para nós é uma bênção Estarmos juntos Tá bom Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Podês distribuir o pão Aí para a igreja A vitória é nossa A vitória é nossa Amém A vitória é nossa A vitória é nossa Amém. 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 Deus seja louvado. Uma benção, meus irmãos, participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Fazemos isto mensalmente para declarar que permanecemos em Jesus, declarar que temos vida nele, nossa vida na vida dele, a vida dele na nossa vida. Já falei isso aqui muitas vezes. Diga assim, a minha vida na vida dele, diga. A vida dele na minha vida. Amém. Amém. Declarar que nós permanecemos nele, declarar que temos vida nele e declarar que somos alimentados por ele. Amém, amados? Este momento de ceia é muito importante para a igreja de Deus, a comunhão com os santos. É isso que nos leva a uma condição de indestrutibilidade. Somos indestrutíveis, invencíveis, invencíveis, indestrutíveis, imperecíveis. Sabe por que somos tudo isso? Nós temos ligação com Jesus. Somos ligados à videira verdadeira. Amém, amados? Isto num plano espiritual, não é? Eu falo de indestrutibilidade espiritual, imperecibilidade espiritual. Eu falo de tudo isso no plano espiritual. Ninguém consegue destruir a igreja de Jesus. Ninguém consegue trazer a igreja de Jesus destruição, porque ela é indestrutível. Amém, igreja? Eu sou igreja, você é igreja. E isso é motivo de nós nos alegrarmos. Glória a Deus. Fica após mim esta frase. E tendo dado graças, o partiu e disse. Comai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Participemos do pão como símbolo do corpo de Jesus. E partido por nós, na cruz do calvário, um sentimento de vitória em nossos corações. Deus, não há como escrever Tua grandeza e Teu poder. Não há outro igual a Ti. Sim, quando desço, reconheço que foi dado ao preço. A Tua grandeza e Teu poder. A Tua grandeza e Teu poder. Eu vou descer. A plaza do oleiro. E o Teu Senhor irá me repartir. Eu vou descer, a tua honra de mim, eu vou descer, pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever, pra grandeza e teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço, que foi para o lar do peço, por mim, eu vou descer, a tua honra de mim, e o meu Senhor, virá de meu fazer, eu vou descer, a tua honra de mim, eu vou descer, pra Deus aparecer. Eu vou descer, eu vou descer, a tua honra de mim, eu vou descer, pra glória de mim, eu vou descer, pra Deus, eu te dou glória, 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 Para todo o sempre Para todo o sempre Para todo o sempre Amém Para todo o sempre Amém Graças a Deus Graças a Deus pelo pão, irmãos Glória a Deus Premos agora, Senhor Pelo vinho que simboliza o sangue de Jesus Amém Senhor Neste momento, ó Pai querido Nós somos gratos a Ti Por permitir, Senhor, com que participemos do sangue Purificador Perdoador Salvador Deus vivo Nós somos dignos Mas a Tua misericórdia nos permite isso, ó Pai Senhor, abençoa neste momento Cada irmão, cada irmã que irá participar, ó Pai Senhor, nos perdoa os nossos pecados Nos ajuda, Senhor amado, na nossa angústia No nosso caminho, nos liberta de todo o mal, ó Pai querido O Teu sangue é purificador de pecados E temos certeza que já estamos perdoados no sangue do Cordeiro Obrigado, Senhor, por essa dádiva Obrigado por esse momento Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus O sangue de Jesus tem poder Glória a Deus Glória a Deus Sangue do Senhor que foi derramado por vós Sangue da nova aliança Sangue do novo concerto Glória a Deus Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Por este momento de comunhão com os santos, por este momento, Senhor, de manifestação da nossa crença a todos, por este momento, Senhor, de visitação do Teu Santo Espírito à Tua Igreja. Obrigado por tudo, oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Tomai assento, meus irmãos. Estamos com um bom horário, 8h20. Gente, daqui a pouco encerraremos os diáconos nos seus postos. Ninguém saia antes da bênção apostólica. Ninguém saia antes da bênção apostólica. Amém, amados? Isso. Se algum irmão ou irmã estiver saindo, pega pelo braço e traz, tá, diácono? Ainda não terminou o culto. Amém, igreja? Nós somos das antigas. Diga para o seu irmão, nós somos das antigas, diga. Isso. Só termina quando termina. Só termina quando termina. Coisa mais lógica que tem, né? Só termina quando termina. Amém, amados? Só com a bênção apostólica. Quero que os diáconos vejam se tem alguém lá fora. Fora da nave principal. Conversando, batendo papo, falando aí do descenso do Corinthians e tal. Não pode, né, irmão? Amém, igreja? Eu queria, pastor Rubens, Zé Roberto, fique em pé. Os da comissão. Pastor Ossimar, pastor Isaías, cadê o Isaías Pereira? Por aí, né? Irmão Valdeir, cadê o irmão Valdeir? Está viajando? Viajando para onde? A falar a viagem, visitar a irmã, o irmão Marcos se acidentou, né? O irmão Marcos, nosso Marcos Silva, pai do César, filho da irmã Antoninha, né? A gente precisa, é, precisa, o plano está sabendo, irmão? Vamos orar então por ele. Moto não é fácil, né, irmão? Se algum irmão tem moto aqui, trata de vender que é só a graça de Deus. Esses irmãos estão incumbidos de... Cadê o carnezinho da bênção? Nós vamos sortear aqui uma ideia. Pastor Hermes, ele está aqui, ele disse, ele vai vender o carro, o ideia, é uma ideia 2007. Eu já avisei na reunião de obreiro, esse carro ele ia vender, aí nós achamos, por exemplo, de fazer essa campanha. Ele concordou, a gente faz uma campanha, olha lá a ideia. Olha que maravilha. Meu Jesus. Calibrado, os pneus estão calibrados, irmãos. Olha lá, 2007. Está da hora, viu, irmão? Está da hora o carro. Hein? Completinho. É top. Automático? Não, é mecânico, é mecânico. Então, olha, nós achamos, por meio de fazer mil bilhetinhos de 50 reais. Para arrecadar 50 mil reais, 25 mil a gente paga... Ele está pedindo 27, mas, polívio e espontânea vontade, nós vamos pagar 25. E 25 vai sobrar para a igreja. Para a gente investir na obra do Sônia Maria e na obra do Sapopemba, da nossa igreja, que estamos ampliando esses dois templos. E, diga-se de passagem, ficarão dois grandes templos. Mas, abençam. Além dos investimentos que já fizemos, e os que estão por vir. São investimentos tremendos. É uma maneira de mobilizar o campo. E, na reunião de obreiros, nós distribuímos... Quero agradecer ao pastor Silas, que está aqui. Irmão Silas, obrigado pelos carnezinhos que ele forneceu, pela gráfica dele gratuitamente. E, inclusive, ele trouxe mais 30 carnezinhos. 30 com 10. Tem 10 tickets aqui, ó. Se você quiser um bilhetinho só, você vai pegar um bilhete, 50 reais. Ah, pastor, o que é que eu estou fazendo com esses 50? Você está contribuindo para a construção desses dois templos. Em contrapartida, você tem a possibilidade de um em mil, um em mil, de, de repente, ganhar uma ideia. Ah, pastor, qual vai ser o bicho que vai correr? Ou a loteria federal? Não, não é nem bicho, nem loteria federal, nem bingo evangélico, nem carmesse, nem nada. É um sorteio, lançamento de sorte. Você sabe que tem irmão que até, de repente, reprova esse tipo de coisa. Nós vamos pegar o nome da pessoa, o bilhetinho, colocar numa urna e movimentarmos. E o nome que sair, pastor José Domingos Bittencourt, aleluia. Eu até disse, eu comprei um bilhete, 500 reais, já paguei, não paguei? Comprei um cheque, comprei um carnê de 10, então eu tenho 10 em mil, eu tenho uma chance, aumentou a chance. Então eu já paguei com cheque para o milênio, pré-datado para o milênio, não é isso? Note bem, eu até declarei para evitar murmuração, alguém desavisado, algum crente carnudo, desavisado, dizer, não, ele vai ganhar, é dele, já está tudo ajeitado e tal. Eu vou doar, se eu ganhar, eu vou doar para a missão, não é? Já está certo. Estou convencendo o Robert Nau, ele disse que se doar, já fez, vai doar também para a missão? O pastor Jaime disse que vai doar para uma outra finalidade. A gente respeita a opinião dele, não é? É verdade? Quem mais vai doar se ganhar? Eu quero ver. Cada membro da diretoria comprou um bilhete, um carnê de 10. Outros irmãos compraram. Eu quero saber se tem alguém que gostaria de participar deste evento. O pastor Robes, junto com a comissão, estará obrando os irmãos que pegaram o carnê, a reunião de obreiros. Amanhã ele vai estar aqui, na secretaria da igreja, fazendo essa ligação. Você pegou, Toninho? Ou vaso? Você quer um? Um bilhetinho ou um carnezão? Hein? Um carnê. Ele vai ganhar. Anota aí o nome dele. Anota aí. Anota aí. Quem quer mais? Pode ajudar aí. Ninguém? Então, Hermes. Vai perder o carro, viu, Hermes? É, ou o carnêzinho de 10 ou o bilhete de 50 reais. Tá bom? Ó, mais um carnê ali, um carnê. Anota o nome. Anota o nome, tá, pastor Ossimar? Anota o nome. Ossimar, anota o nome e o endereço. E o telefone, tá? O nome e o telefone. Tá bom? Compre um bilhetinho de 50 reais. De repente, eu tô orando pra Deus dar esse carro, o sorteio, pra uma pessoa que necessita. Diga-se, Jesus, faz com que esse carro seja sorteado para uma pessoa que necessita. Então, Toninho, você já tá fora, né? Você é milionário. Então, tem uma mão levantada lá. Uma, duas, três. Vamos lá, me ajude aqui, os diáconos. Cadê? Mateus, hein? Cadê a diácona, Mateus, hein? Isso. Sérgio, vem a mão aí, levantada. Como é que vai fazer? Gilmar, isso. Gilmar Silva. Sérgio, eu comprei um carnezinho, Sérgio. Hã? Ih, esse negócio assim, ó. Olha como o Sérgio fez, ó. Então, não vai comprar, não. Tem que ser assim, ó. Deus abençoe. Então, veja aí. Pastor Epaminulas, vem cá cantar, meu filho. Cantar um hino. E, Amadinha, tá me pedindo pra tirar essa oferta pra obra social. Até a apresentação da criança. Aí, ô. Ninguém saia. Por que que esses irmãos estão saindo aí? Não tô entendendo. Olha, quem... É só levantar a mão que o diácono comparece aí, tá? Mas anote o número do carnê ou o bilhetinho, tá? Ok? Que os diáconos tirem a oferta agora. Enquanto isso... Senta aí, Gilmar. Gilmar, senta aí, Pastor Rubens. Obrigado. Isso. Pra fazer a... Quero chamar aqui a frente, Emili Vitória de Jesus Rodrigues. O Túlio Francisco e a Dilma Jéssica. Cadê os irmãos pra gente apresentar? Muito bem. É o neto do Chiquinho? É neta? Neto ou neto? Neta. Muito barulho. Nós apresentamos o Túlio. Francisco. Cadê a irmã, sua esposa? O Túlio foi apresentado aqui na igreja? Foi apresentado aqui na igreja o Túlio. Olha o tamanho dele já, ó. Foi batizado aqui na igreja. Foi batizado. E agora nós estamos apresentando o filho do Túlio. Que benção. O Chiquinho teve sete ou oito filhos, né, irmão Chiquinho? Seis, é seis. Eu sempre fico com a conta, né? Chiquinho, essa é a Emili aqui. A Dilma, Dilma. É Bariamara. Diz que são padrinhos. Aplauda o Senhor pela vida da família. Padrinho aqui do ato. E o pastor Camilo e a esposa. Cadê o Camilo? Do Pró Morar? Isso. Vem cá, Camilo. O pastor Camilo e a esposa. Lá do Pró Morar. Gosta mais um pouco. Desse outro lado. O Rebar aí. Mar aqui desse outro lado. A Emili. Emili, Vitória de Jesus Rodrigues. Eu vou fazer uma colocação aqui, amados. Sempre nós afirmamos que... Sempre afirmamos que é um presente de Deus. Filho é presente de Deus. Diga assim, filho, diga. É presente de Deus. Diga forte. Filho. Filho. Partu. Paula, diga forte. Diga. Diga. Filho. Filho. É presente de Deus. É presente de Deus. Nós sabemos que... Deus... Boa. Deus dá. Deus presenteia. O casal com o filho. E neste ato. Nós como que estamos devolvendo para Deus. Porque tudo que Deus nos dá. Nós devolvemos para Ele. Sim ou não, igreja? Aliás, não é nosso. O que Deus nos dá, nós devolvemos para Ele. Em honra, em glória, em exaltação. Deus, Ele não dá nada para nós mesmos. Ele dá para nós cumprirmos o seu propósito aqui na Terra. Amém, igreja? Então, Túlio e Dilma, Jéssica. A Emily é um presente de Deus. Nós estamos agora dizendo, Senhor, a Emily é Tua. E nós a consagraremos para a obra de Deus e o serviço. Diz o texto sagrado. Diz o texto sagrado. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Eu gosto muito desta frase, criai-os, no original, que quer dizer nutrir, nutrir, alimentar. Não é só criar por criar. Aqui, criar, significa nutrir, alimentar. Alimentar na doutrina e alimentar na instrução do Senhor. Não é aqui alimento físico. Não é alimento material. Não é? Aqui fala de alimento espiritual. Uma grande responsabilidade dos pais é alimentar os filhos na doutrina e na instrução do Senhor. Primeiro, não provocar ira aos filhos. A Bíblia diz, pai e mãe que provoca ira nos filhos, está sendo inadequado em relação ao dever paternal e ao dever maternal. Pai e mãe não podem provocar ira no filho. Se você tiver que repreendê-lo, repreender de tal modo que ele entenda. Outra coisa, quando você tiver que falar com seu filho e com sua filha, ajoelhe-se diante dele, para ficar do mesmo tamanho dele e dela. Não peça assim, olha para mim, levanta a cabeça, olha para mim. Pai e mãe, ou manda ela sentar e você senta ao lado da criança, para você ficar do mesmo tamanho dela. Isso é um segredo para que a criança entenda. Certo? Que a criança entenda. Amém, igreja? Amém. Irmão Túlio, irmã Dilma, vocês se comprometem diante de Deus e da igreja do Senhor aqui presente a criar a Emily Vitória de Jesus Rodrigues, a doutrina e a demonstração do Senhor? Amém. E a igreja diga amém? Amém. Mais presente de Deus aqui. Primeira neta? Primeira neta? Não tem. Já tem outra neta? Já tem outra neta? Amém. A igreja é em pé. Estenda as mãos para cá. Nosso Deus, nosso Pai, em minhas mãos está Emily. Senhor, presente que tu deste ao Túlio e a Dilma Jéssica. Senhor, apresento a ti e a consagro para a tua obra e o teu serviço. Que ela cresça de modo sadia, moral, espiritual e fisicamente. Cuida desta criança, Senhor, protege esta criança, abençoa esta criança, consagra esta criança. Que ela seja um instrumento na tua obra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, para a tua glória. E a toda a igreja diga amém? Glória, 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 glória. Glória, 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 glória Ah, bem, tome assento Tome assento um minutinho Deus abençoe o Túlio A irmã Jéssica Olha, o Chiquinho teve seis filhos Se cada filho dele der um neto Uma neta, é doze Uma tribo Tribo de Judá Glória a Deus Pastor Epaminondas Eu quero que os irmãos cooperem com alegria Para a nossa obra social, tá bom? É uma segunda oferta que nós tiramos Sempre toda a cia E após o pastor cantar, estaremos encerrando A bênção apostólica Aleluia Nos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Neste culto de Deus De oração e louvor Cumprimento dos irmãos Com a paz do Senhor Para ficar melhor Neste culto de Deus De oração e louvor Cumprimento dos irmãos Com a paz do Senhor Você viu que eu me adorou? Muito bom estar com os irmãos novamente Depois de um ano mais Nós agora temos um culto de segunda De sexta De primeiro sábado, né? Todo primeiro sábado Os obreiros estão reunidos Por isso que a gente não está aqui Alegrai-vos na esperança Sede pacientes Na tribulação Perseverai na Então, meu crente A tua vitória chegou Se você crer Levante a mão e dê glória a Deus Aleluia Se a sua paciência está pequena Ele vai te abençoar cada vez mais E ela vai crescer Eu vou cantar uma canção Pastor Bittencourt Que me veio na cabeça Depois de uma mensagem tão gostosa É aquele sol maior pra nós Hoje vou ser com vocês Vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar Eu não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a dançar Abençoar a quem Deus quer libertar Sobre tua vida Sobre tua vida Vou profetizar Nenhuma maldição Te alcançarão Eu sei que Deus Vem pra ti uma lécia Puxa A graça Nunca se escutarão Eu sei que Deus Vem pra ti uma lécia Puxa Canopi Agora eu vou calar meus lábios Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar Eu vou calar meus lábios Eu vou calar meus lábios Eu vou calar meus lábios Abençoar a quem Deus quer libertar Abençoar a quem Deus quer libertar Abençoar a quem Deus quer libertar Cuja água Cuja água Nunca se escutarão Eu sei que Deus Vem pra ti uma lécia Cuja água Nunca se escutarão Quanto você tem Quanto você tem Já pode Posso pedir Posso pedir Posso pedir Sobre tua vida Fica de pé Devo Obrefe Puxa Puxa Pra quem Nenhuma maldição Olhe pra ele Te alcançará Eu Eu sei que Deus Vem pra ti uma lécia Cuja Água Nunca Nunca Se escutarão Eu quero que você descerou Vem pra ti uma lécia Cuja água Nunca Se escutarão Eu quero que você descerou Sobre tua vida Eu Vem pra ti uma lécia Cuja Vem pra ti uma lécia Eu 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 Sem traço de humanidade Fugiu Sarão Sem traço de humanidade Fugiu Nunca ser Sarão Nunca ser Sarão Nunca ser Nunca ser Nunca ser Sarão Deus seja louvado Que a graça do Pai continue nessa casa Obrigado pelo carinho Por nós são bastante Eu espero que você saia daqui abençoado Amém Fala assim Eu te abençoo em nome de Jesus Fala para os três Abençoe em nome de Jesus Abençoe em nome de Jesus Paz do Senhor Irmãos Antes da bênção apostólica O cantor Cicero Nogueira Veio aqui na nossa igreja Na reunião de Obreiro O vosso Senhor com vários hinos E a igreja gostou E a igreja abençoou ele Comprando os CDs dele E agora nós precisamos vender esses CDs Para Reembolsar a igreja Estou aqui com o CD do cantor Cicero Nogueira A dez reais E o MP3 Com duzentos hinos Do cantor Cicero Nogueira Por vinte reais E também aqui Aí é para me abençoar Sem oveiras E os reis de Paula E os canarinhos de Cristo Cantando os hinos da harpa Deus abençoe Pastor Vitor E com a igreja Obrigado Graças a Deus Diga graças a Deus Diga A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus Olha o nosso congresso Dia vinte e três Não está ali olha Dia vinte e quatro e vinte e cinco de julho Nosso congresso Tem uma camiseta aí na saída Nós recomendamos aos irmãos Dia quatorze Teremos um ensaio geral aqui Dia quatorze de junho Às quatorze horas Num domingo aqui na sede Dia quatorze de junho Ensaio geral Amanhã estaremos pela manhã Amanhã temos escola dominical aqui Às nove horas Tá bom? Igreja Deus é fiel Já! Deus é fiel Mais forte ainda Já! Deus é fiel A última vez Deus é fiel Maravilha! A benção apostólica A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor de Deus A comunhão do Espírito Santo Esteja com esta igreja e com ela Permaneça para todos sempre Todos digam Amém! Terminado em nome de Jesus A graça de Deus A graça de Deus A graça de Deus Vamos lá na Ron